Vai começar agora o nosso truque de cozinha com o Guga Rocha. É isso aí. E bora para a primeira pergunta de hoje. Vamos lá. Meu nome é Kátia. É verdade que existem vários tipos de cuscuz? Quais são as diferenças entre eles? E aí, Guga? Muito bom. Vem cá. A gente já deixou tudo no esquema, Tisse. Porque existem vários tipos de cuscuz. É uma coisa muito tradicional da cozinha brasileira. E é engraçado que poucos países no mundo têm cuscuz como o prato típico. A gélia, o Marrocos e o Brasil. Aqui está bem representado. Eu amo cuscuz. Eu adoro cuscuz. É versátil, é fácil de fazer. É uma coisa que qualquer pessoa pode cozinhar. Mesmo que não tenha muita habilidade na cozinha, consegue fazer um bom cuscuz. Obviamente a gente tem aqui sêmola. Isso aqui é para fazer esse cuscuz. Que é o famoso cuscuz marroquino. A gente vê nos menus dos restaurantes. Delícia. Super gostoso. E o nome já diz. É do Marrocos, é da região norte da África, do Magrebe e tal. É só colocar um caldo nessa sêmola, deixa ele ali absorver um pouquinho, tá pronto o cuscuz. É rapidíssimo. Agora, vindo para o Brasil, nós temos aqui, aí vem para a minha terra, né? Aí vem para o meu nordestão aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Esse aqui. Que é o famoso cuscuz de milho. Que é feito... Esse daqui em casa, no café da manhã tem sempre. É uma delícia. Porque fora que ele alimenta super bem, você pode fazer antes, ele fica quentinho, porque ele é feito aqui, ó. É a cuscuzera. Cuscuzera, que é uma invenção totalmente brasileira para se utilizar essa farinha. Que essa aqui é a farinha de milho. Existem vários tipos de farinha de milho, farinha flocada, enfim, faz esse cuscuz, típico do Nordeste, típico do nosso Brasilzão. E com essa mesma farinha, a gente consegue fazer esse aqui, que a gente sai do Nordeste, vem para São Paulo. Chegando aqui, a gente tem esse, que é o cuscuz paulista, que eu adoro. Muito bom, maravilhoso também. Camarãozinho. Pode fazer com camarão ou sem camarão. Pode pôr ovo também. O interessante é a técnica de fazer, que é diferente. Esse aqui não faz no vapor, esse aqui faz na panela. E aí vai para o doce, que eu sei que você gosta. Gente, esse daqui vende na praia no Rio de Janeiro. Exatamente. Cuscuz doce. Rio de Janeiro. Com coco. No Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Eu comia muito na praia isso. Esse aqui é feito com isso aqui, que é tapioca granulada. E leite de coco, o famoso cuscuz de coco. Ele é doce e geralmente se serve com a calda de leite de coco, com leite condensado. Bom demais. Que saudade do meu Rio de Janeiro. Gostoso demais. Então assim, conseguimos ver que existem vários tipos de cuscuz. Sua pergunta está respondida e tente fazê-los todos, porque tenho certeza que vai agradar a todos os paladares aí na sua casa. Gostou, Cátia? É isso aí. Agora vamos para mais uma pergunta. Bom dia, Guga. Eu sou a Adriana, de São Paulo, Cacau, e eu tenho uma pergunta. Chefe, você tem algum truque para substituir os caldos industrializados por um caldo mais saudável? E aí, Guga? Olha que pergunta boa. Isso é uma coisa que a gente... É uma das primeiras coisas que a gente aprende na cozinha realmente clássica, na cozinha profissional. E é legal você aprender também, porque primeiro, tudo que está aqui pode ser substituído por ingredientes que você tem na sua região. Vamos primeiro para o clássico. O clássico, o caldo clássico, utiliza cebola, cenoura e salsão. Isso se chama mirepoir. Que chique, fala mirepoir. Mirepoir? É francês? É francês. Ah, mirepoir. É très chique. É um caldo base, um caldo clássico de legumes. Obviamente, a gente fala que... Eu sempre falo que a nossa cozinha é a cozinha da realidade. Não tem salsão no Brasil inteiro, gente. É difícil encontrar. O que é que você pode fazer? Utiliza aqui, ó, o talo da salsinha. Ele vai dar mais ou menos o mesmo sabor e todo mundo tem e é um reaproveitamento. Então, ó, ó que fácil. Você pode refogar isso aqui ou não, tá? Só vem aqui na panela, coloca aqui cenoura, cebola. Inclusive, na cebola... Por que que tem esses cravos? Você tá ligada sempre. Tô ligada. Aqui a gente tem cravo da Índia, porque ele vai dar um perfume... Deixa eu levantar pra câmera. Qual que é? Aqui, ó. Ele vai dar um perfume especial no nosso caldo, tá? Então, cravo da Índia. Você pode colocar também alho, se você quiser. Salsão. Salsão. Podemos utilizar também alho poró, alho mesmo. Aí, cara, vai do gosto de quem tá em casa. E uma coisa legal é que, além de ser saudável, também é mais econômico, né, Gordano? Muito mais econômico. E aí, ó, colocou uma aguinha, folha de louro. Gente, usa os vegetais que você quiser. Imaginem que você tá fazendo quase uma sopinha, tá? De legumes. A gente vai deixar isso aqui ferver, baixa o fogo, deixa cozinhar pra reduzir. O que é que é reduzir? É isso aqui, ó. A gente vai coar e tá vendo o caldo como ele tá denso? Olha a cor que ele tá. E aí, ele tá bem concentrado. Ó, mostra pra lá, Tice. Ele tá bem concentrado, tá vendo? Tá numa cor super bonita, cheio de perfume, cheio de sabor, cheio... Vou usar umas palavras difíceis. Características organolépticas. Olha essa. Olha! Menino, tô estudando. Ó, tudo orgânico, é isso? Tudo orgânico. Feito em casa. E aí, ó, pra guardar, você simplesmente põe o seu caldinho dentro de uma forminha de gelo. Que bacana. Põe pra congelar, virou gelinho, você tira e guarda em saquinhos. Quando você precisar do caldo, tira pedrinha por pedrinha, tá pronto o seu caldo. Ah, Dura, agora na geladeira dura quanto tempo? Então, na geladeira, se você for colocar ele sem ser congelado, três dias, quatro dias no máximo. Congelado até três meses, sem problema nenhum. E a grande praticidade que é esse aqui é um caldo base de legumes. Você pode fazer caldo de carne, caldo de camarão. O de camarão, a gente utiliza as cascas do camarão. Então, é muito mais barato e muito mais prático e muito mais saudável você fazer na sua casa. Adorei, muito fácil de fazer. Prático, aqui é truque de cozinha, aqui é tudo moleza, facinho. Boa, mais uma pergunta pra você, Guga. Vamos lá. Bom dia, chefe. Meu nome é Danilo e eu gostaria de saber se comer carne de porco mal passada realmente faz mal. Olha, isso é uma dúvida que muita gente tem, né, Guga? Polêmica, polêmica, polêmica. Ó, carne de porco. Vamos aqui pra já ficar do lado da carne de porco, Tice? Carne de porco, realmente existe uma polêmica muito grande a respeito desse produto. Antigamente, a carne de porco era criada, o porco era criado de uma forma muito diferente do que é criada hoje. A carne suína, principalmente no Brasil. Brasil é um dos países que são, assim, grandes exportadores de carne de porco e é criado dentro de uma segurança alimentar muito maior. Obviamente, fica muito mais seguro se consumir carne de porco. É uma das carnes mais saudáveis, inclusive, pra quem tá de dieta, é uma carne muito boa, que não tem tanta gordura, super legal, de fácil digestão. Carne de porco é show de bola. Mas, sim, precisa se cozinhar, obviamente, né, com cuidado. Aqui a gente tem ela crua e pra você cozinhar ela, a grande dica que eu vou te dar é essa. Não precisa esturricar a carne. É senão ela fica muito dura, né? Fica dura, ela fica seca. A carne de porco, ela tem essa característica. Por ela ser mais magra dentro, ela geralmente tem gordura fora, né? Que a gente consegue ver, ó, a gordura tá toda aqui na parte de fora. Ela dentro, às vezes, ela pode ficar seca, principalmente se for bisteca e tal. Mas como que a gente pode saber, então, se ela tá realmente no ponto, né? Pra não ficar totalmente ressecada e também pra não ficar crua, que não é uma boa. Ótima pergunta, Dice. Ó, dica número um. Você pode comprar um termômetro de cozinha, 30 reais, baratinho, um termômetrozinho de carne, que você enfia na carne, aí você vai saber, hum, tá 68 graus, pô, tá pronta já. Ou então você pode usar a mão. Olha que legal isso. Quando você tá com a mão aberta, assim, e você toca aqui, ela tá crua. Aí quando você faz ok, e você aperta aqui, ela tá ao ponto pra menos. Quando você faz aqui, ela tá ao ponto. Olha! Quando você faz aqui, é o ponto pra mais, e aqui cozinhou demais, entendeu? Gente, que interessante isso. Sua mão, como é muito musculosa, ela vai tá todas bem passadas. Não, mas aqui é verdade, vai ficando mais dura. Vai ficando mais. Tá, e qual ponto, então, dos dedos tem que ser? Então, aí, ó, no terceiro dedinho aqui, que tá ao ponto, você aperta aqui, hum, tá ao ponto. Então, essa é uma dica bem legal, corta a sua carne, ela vai tá suculenta no meio, não asse demais, não toche demais, porque não precisa. Outra dica, panela bem quente, carne de porco, você começa com o óleo, azeite, manteiga, o que você quiser, numa panela bem quente, sela de um lado, sela do outro, baixa o fogo, espera terminar de cozinhar, tá pronto. Então, é assim, no terceiro dedo, tá, galera? É isso, adorei. Mais uma pergunta pro Guga Rocha, vamos ver. Bom dia, Guga, meu nome é Thalita, eu sou de São Paulo, e eu tenho uma pergunta. Guga, qual a diferença entre o fermento em pó e o bicarbonato de sódio? Boa pergunta, e aí, Guga? Vamos lá, muita gente se confunde, inclusive, ó, visualmente, parecem parecidos, porém, são diferentes, ó, esse mais brilhoso aqui é o bicarbonato de sódio, e esse outro aqui é o fermento em pó químico. Eles têm várias diferenças, inclusive, tem gente que se confunde e faz bolo com bicarbonato, eu não gosto. Eu só confundi. Então, mas imagina, você cozinha bem, né? Cozinha. Você faz umas coisas boas. Eu gosto, eu pregunto você um pouquinho. A gente, de vez em quando, faz umas comidas juntos aí. Mas, ó, o bicarbonato de sódio, ele, quando você coloca no ingrediente, na preparação, ele já começa a agir, ele não precisa tanto de temperatura pra agir. Já o fermento, não, ele precisa de temperatura. Então, explicando mais fácil, se você põe o fermento, esse aqui, no bolo, quando ele vai aquecendo, ele vai agindo, então ele expande o bolo. O bicarbonato é mais usado pra cupcake, pra muffins, esses bolos que não crescem tanto, sabe esses bolinhos menores? E também, aqui, o bicarbonato, ele é usado pra várias outras coisas. Usado pra dar cor. Quando você faz um bolo de chocolate, você põe um pouquinho de bicarbonato, ele deixa mais pretão, ele realça a cor. E até, às vezes, quando você vai fazer uma carne, tem uns truquezinhos de colocar um pouquinho de bicarbonato, que ele deixa mais douradinho. E também, eu já falei, quem acompanha a gente sabe, eu já falei que se você misturar esse bicarbonato com água, você limpa a sua geladeira e ela fica super perfumada. É, adorei essa dica, viu? Essa dica é boa, né?